Oi, eu sou a Carol Pitta e eu interpreto a Marlene McKinnon em Maroto Sumo História E aqui hoje eu vim aqui contar como é que foi o meu teste pra entrar nesse projeto Eu tinha visto pela internet, acho que foi um grupo no Facebook na época Que é um dos lados do Facebook, né? Muitos anos atrás, em 2018 E aí, enfim, mandei meu material, eles chamaram pro teste Mandaram o que tinha que estudar pro dia pelo e-mail E aí eu já dei uma pesquisadinha, assim Eu fui a primeira a chegar no dia do teste E logo depois de mim era a Bela Rússia, inclusive, foi lá que a gente se conheceu A gente já ficou super amiga E eu e ela éramos morenas ainda nessa época E aí quando eu cheguei eu tava toda caracterizada, assim, com sainha Meio colegial, com a blusa social E o texto que eu fiz no teste foi o texto da Lily Mas eles já pediram pra eu fazer o texto da Lily pensando na Marlene E aí, bom, como a Marlene é um personagem que em Harry Potter ela é só citada, né? Ela não chega a ser desenvolvida nem nada do tipo Eles me deram algumas referências no dia do teste Que era a Luna Lovegood e a Nilfodore Talks São dois personagens da saga, né? E são um pouquinho mais brincalhonas, um pouquinho mais avoadinhas E desastradas E também muito divertidas, muito abertas pra pessoas e tudo Então eu fiz o teste da Lily pensando nessa personalidade Uma nova da Lilia É, uma nova da Lilia, mas assim Mas se eu puder fazer pensando nessa característica que a gente deu a Marlene É, ela seria mais... Ela é mais animada e tagarela e sabe? A minha experiência em Hogwarts tem sido fantástica Foi uma surpresa maravilhosa pros meus pais, porque eu sou uma ruxa Eu, é claro, sempre é meu melhor Eu tô bastante orgulhosa das minhas realizações até agora Ah, o Hel é meu parceiro de estudos Apesar de eu achar ele muito colimente com as atitudes dos amiguinhos e os estudos dele Do Pedro eu não sei muito, não Mas eu me adotava falar essas coisas Porque ele anda grudado naquele sírio, o José Aquele garoto é um crentinho de marca maior E não me interessa o quanto colocado ele seja Agora, Thiago Potter E ao longo do processo, né, depois que eu soube o que eu passei Eles foram trazendo outras referências Inclusive, uma das referências da Marlene é o Thiago Potter Que é uma versão do Thiago menina E na minha opinião, é bem melhor Eu vou te contar uma coisa sobre o Thiago Primeira vez que eu vi ele se metendo na briga com o meu melhor amigo de severos dele O Thiago é dois servidos de aviso, né? Daqui a pouco que ele atropelha aqui, eu fui, não, eu também E a gente gostou de se ver todo dia, foi meio difícil de evitar com o meu começo Eu até comecei a achar ele amigável, engraçado, inteligente Ele foi crescendo e se tornando cada vez mais idiota Arrogante Não é um empreiteiro que acha que tem o direito de implicar com todo mundo Que por algum motivo ele não gosta Ah, não, não, não Não, não comigo De mim ele gosta Até demais Eu já perdi a conta de quantas vezes eu tive que aguentar as declarações de amor Para a foto antes dele Enfim Sobre o futuro Depois de Hogwarts Então, eu nasci numa humana trouxa E me preocupa muito com o mundo que está ficando perigoso para ela Me dá raiva para toda essa injustiça Eu vivo no meio dos processos Eu não sei como eles são de verdade Eles são preparadores Dignos Deutados de uma Magia própria Eu sou um deles também De novo eu vou descansar enquanto o novo é o mundo de todos nós Seixamos iguais Ela é muito amada pelo fandom Então assim, por mais que ela não exista nos livros nem nos filmes Ela existe em muitas configs Muitas mesmo Então, sobre os chips com a Marlene, né Em Marotos, uma história Tem gente já shippando Marlene com o Sirius Tem gente shippando Marlene com o Reblo E gente shippando Marlene com o Pedro Eu vou falar a minha opinião Não tem nada a ver agora com o roteiro, tá? Então é Carol Não é Marotos, uma história, dando opinião Eu acho, particularmente Que se a Marlene fosse beijar alguém Seria provavelmente o Sirius Por quê? Porque quem assistiu o terceiro episódio Quem assistiu o terceiro episódio Sabe que ela, assim como os meninos É muito molequinha Ela faz várias artes mães Ela zoa os professores Ela zoeira Mas ela nunca é pega Então ela tem uma grande admiração mesmo Pelos Marotos Não só pelo Sirius Então acho que ela super daria uns pegos ali no Sirius No próprio Tiago Acho que ela não recusaria Eu não acho que a Marlene Se interessaria, assim, nesse sentido pelo Pedro Acho que se ela tivesse, assim Beber muita cerveja amanteigada num dia Daria um beijinho de amigo, sabe? Acho que ela daria E pela Dorcas, assim Eu não consigo visualizar Porque dentro da nossa história Ela não interage muito com a Dorcas Mas o Rego Eu acho que não Eu acho que é num lugar muito mais de irmão Sabe? Até porque Quem ainda não sabe O Rego dentro de Marotos na história É gay Ora, ora, ora Rego não tá aqui Sem nada de sozinho Por quê que as garotas não terem Eu pela atenção dele O Rego dentro de Marotos na história É um lugar prestado Um lugar prestado Um desconto enrijecida Ai, essa não Ele foi verificado Quem foi? Fala comigo Você nunca me encontra nada Em um tipo de atividade Tomado, eu só não quero falar Não pode falar Eu posso somente Falar aqui com você Eu prometo Eu não falo nada Você não quiser Pronto, eu não preciso Atenção Ai, tu vai ter que ser da Lofina Afinal, né? Tá, que se dá uma aula Vou falar comigo Hoje Sobre você O quê? Você é doido Eu acho que tu tá com a informação E tem Então, cara, é legal Cara, que se dá uma Da Sonserina Que tem isso Eu sou da Sonserina Ah, não Exato Eu acho que você devia precisar Para animais Eu acho que você precisa Descobrar Ah, você acha? Eu acho Eu tenho outra pessoa Pra perturbar Nem de mim Isso não é justa Você perturba muito A gente Acho que todos vocês Já sabem Que estamos fazendo A campanha Tudo ou Nada Pra Marutos Uma História O que isso significa? A gente tá com Uma meta De dinheiro Pra gente levantar De novo Não é lucro, viu, gente? A gente não ganha nada Nem eu Nem Natália Nem ninguém Que faz parte de Marutos Uma História Ganha dinheiro Com Marutos A gente usa esse dinheiro Pra produzir a série Pra ter mais episódios Então É pra isso Que a gente pede dinheiro Pra gente conseguir Produzir os episódios E as meninas Conseguiram fazer um orçamento Super pra baixo É porque cinema É muito caro de fazer, gente Audiovisual é muito caro É 25 mil Pra produzir os próximos Episódios em todos Assim, todos Pra acabar a série Então Se você gosta Do que a gente faz Se você gosta De Marutos Uma História Por favor E se você puder É claro Se você não tiver financeiramente Como ajudar a gente Divulga Compartilha Manda pra um tio rico E caso você Tenha esse aporte financeiro Doa pra gente Porque Isso vai fazer Muita diferença E como O nome da campanha Já diz É tudo ou nada Se a gente conseguir Bater a meta Ou ultrapassá-la A gente produz Todos os episódios Se não Não vai ter mais Marutos Acabou Marutos Uma História Então Tá nas mãos de vocês Se vocês querem ver A continuação dessa história E principalmente A continuação da história Da Marlene Que ela acabou de chegar Ela merece ter uma história Pra chamar de sua Não, feito, feito Não